E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre como utilizar o catálogo do Mercado Livre, a Buy Box do Mercado Livre, pra você entender as regras e como você consegue vender se os seus produtos estão elegíveis pra catálogo. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Antes de mais nada e qualquer coisa, se você não tá inscrito no nosso canal aqui, ativa a inscrição, ativa o sininho pra receber a notificação, porque a gente tem vídeo três vezes por semana aqui no canal do YouTube e às vezes os eventos ao vivo, as transmissões ao vivo que a gente faz, você tem que ficar por dentro. Mas o catálogo e a Buy Box do Mercado Livre, ela veio pra ficar e a tendência, o que foi anunciado é que cada vez mais haverão ofertas em catálogo. Agora, antes de mais nada, o que é o catálogo? O catálogo são aquelas ofertas que tem a tagzinha catálogo, você pode ver aí fazendo uma busca, pode simular uma busca micro-ondas, simular uma busca liquidificador, simular algumas buscas e você vai ver que a quantidade de ofertas tem sido cada vez maior, porque o Mercado Livre tem acelerado a catalogação. Diferente de outros canais, aonde a Buy Box é formada por quem cadastra primeiro a oferta, o Mercado Livre tá fazendo diferente. Ele cadastra a Buy Box, ele habilita um produto baseado em seu EAN pra que ele seja, pra que você possa entrar e ofertar lá dentro. Ali, eu sou obrigado a ofertar o catálogo? Ofertar o catálogo não te prejudica em nada, então sim, se você tem ofertas, o que eu recomendo é que você entre com uma oferta premium, uma oferta clássica no catálogo, tá? Por quê? Porque o anúncio praticamente se duplica, seu produto continua sendo achado na busca isolada e ele duplica uma nova oferta pra mandar ao catálogo e essa oferta fica vinculada em estoque, tá? Esse movimento se dá porque o Mercado Livre entendeu que a comparação de preço em algumas horas, em alguns momentos, ela é muito interessante. Isso vai dominar o Mercado Livre? Conforme o tempo passa, produtos que não são de fabricação própria, produtos que são efetivamente de grandes marcas vão ser catalogados, tá? Qualquer produto de marcas que seja revendido pode ser um dia catalogado. O Mercado Livre tá aumentando essa catalogação cada vez mais, tá? Então você vai esbarrar com cada vez mais catálogos. Agora, Alê, é um jogo de preço? É um jogo de preço, é um jogo de relevância das condições do seu anúncio, tá? No sentido de você tá no Fulfillment, não está no Fulfillment, certo? A sua oferta possui flex, não possui flex? Então esses serviços te dão um posicionamento melhor na Buy Box, tá bom? Agora, relevância, quantidade vendida e etc não influencia porque ele cria uma duplicação nova de um anúncio e aquela oferta já vai ser uma oferta bem relevante porque tem vários. Agora, se você tá numa disputa, seu produto tem 110, 220, tem sido muito comum, tá? Dentro de variações, acabar a variação de algum concorrente seu, algum cara que tá vendendo um produto com preço muito agressivo, acabar a quantidade de produtos que ele tem e o seu produto passa a ser destacado e você vende. Ou até mesmo, às vezes, você tem muita oferta na cor azul e tem pouquíssima oferta na cor vermelha e você também acaba ganhando essa relevância. Por isso que é muito importante, se você tem ofertas de catálogo, que você participe dessa oferta de catálogo. É importante, antes de você ativar a oferta de catálogo, que você visualize se o produto é realmente o que você anunciou. Já aconteceu com mentorados nossos, já aconteceu com alunos nossos, da pessoa cadastrar um EAN errado, então, montou um kit, colocou um EAN de produto individual e apareceu pra ele se eleger a catálogo. Mas a oferta de catálogo era do produto individual, porque tava baseado no EAN. Então, toma muito cuidado com as informações que você coloca no seu produto, mas o catálogo não te prejudica, ele só te ajuda. Aumenta a competitividade, o preço é importante, o frete é importante, isso está evoluindo. O mercado livre tá lançando várias coisas diferentes e vai buscar evolução nisso. A gente não tem como lutar contra isso, tá bom? Então, ao invés de resmungar, ao invés de fazer, começa a atuar, começa a colocar estratégia, porque não vai adiantar. Então, eu tô fazendo esse vídeo baseado em uma informação que não vai mudar, por enquanto, pelo menos. Então, vamos jogar o jogo e vamos pra cima. Um grande abraço pra você e até mais. Um grande abraço pra você e até mais.